Não morde! Ai amor, não aperta! Sabe o que eu vou editar? Sem graça! Essa parte tu não vai cortar! Não vai cortar! E aí meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem! Bem sendo apertado! A carinha! E aperta pra lá, e aperta pra cá, e joga pra um lado, e joga pro outro! Não dá nem pra namorar em paz? Tem que estar mostrando isso pro povo! Morrando inveja! Como nós começamos o nosso dia muito bem! Nosso dia não, né? Nosso vídeo, né? Mostra que horas que é! Deixa eu ver que horas é! 3 e 16, culpa tua, mozão! Já dá pra parar pra tuar o café então? Ai meu Deus do céu! Como é bom ter o meu amorzão em casa! Meu fofinho lindo! Meu anjo da paz e meu anjo da força, que é o meu grude! Ai como a gente é tão feliz, né amor? Uhum! Ai meu Deus do céu! Saúde, paz, é tudo que a gente precisa pra ser feliz! Claro, né? E um maridão nota mil, e um filhão nota mil! E um monte de pau pra ler o nosso dia! Olha só, um monte de co... Como é? Costaneiras! Costaneiras! Que o amorzão... Só tá me enrolando, que até agora não fez nada! Como que não? Não, editou vídeo pra mim, né amor? Editei um vídeo pra ti, comprei os laminados pra pôr ali, fui lá, liguei a caixa d'água... Pois é, fez bastante coisa meu amorzão, nossa! E agora pessoal, a gente vai colocar então, fazer esses acabamentos aqui ó, porque eu tenho que pintar os móveis lá daquele quarto que nós estávamos invernizando, e eu vou invernizar daí também aqui ó, aproveitar, falei pro amorzão já colocar logo, já pra terminar essa parte que falta, falta até um pouquinho pra poder concluir né pessoal? E olha só a roupa no varal, ai ai que legal as roupas no varal né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando a nossa caixa de água, o nosso tanque, olha só o amorzão já fez, ai já fez umas instalações, também já fez um monte de bagunça por ali ó, mas fica tranquilo, depois eu vou fazer mais, mais? Nós vamos né, porque nós vamos ter que cavar aqui ó, tudo isso aqui, vai vir chegar as madeiras pra fazer o outro celeiro aqui hoje? Pois é pessoal, nós, ai nós temos muitas coisas legais né, a galera vai gostar de ficar acompanhando tudo aí pelo canal, diga oi pra galera Grude! E a galerinha, seu chicletinho do Grude, tá mamãe? É o meu chicletinho, o meu Grude Grude, meu amorzão, pois é, e nós vamos então fazer mais um celeiro americano, é assim que fala né? É, só que é um outro estilo ó, então vamos fazer mais um celeiro aqui, porque nós vamos fazer garagem pro carro, um lugar pra guardar as madeiras, um espaço pra fazer a marcenaria quando precisar fazer os móveis, pois é, essas coisas, e olha só pessoal, que legal, tá caindo água aqui ó, dá pra vocês ouvir? Ah não, é melhor por embaixo né? Dá pra ouvir? Eu tô ouvindo daqui, quase tá Deu? Deu pra vocês ouvir né? Tá caindo água aqui ó, que tanto de água será que já deve ter amor? Não chegou na altura do canal ali ainda Ah, é, não chegou Porque tem um nível lá atrás, você viu? Nível aonde amor? Aqui Onde tem um nível? Olha só que legal que o amorzão fez Mas cadê a bolinha de isopor amor? Não, não coloquei nada aí dentro, eu tenho que achar depois uma bolinha mais bonitinha Olha, então a água vai É, quando vai encher ela vai subindo aí, daí vai mostrar o nível que tá a água lá dentro Nossa gente, como o Alfredinho é inteligente Só que até agora não subiu nada, que daí daria de ver né? Pois é né, olha só Nossa, que legal né? Ah, agora sim, o negócio vai ficar legal pra caramba pra gente acompanhar como é que tá O nosso nível da água Ai, será que... E daí o povo já tá vendo aqui A gente tem um montão de coisa pra fazer né? Tem isso aqui Tem as coisas lá dentro daquele chalé Tem as coisas dentro do celeiro aqui ainda Temos a igrejinha pra fazer lá Temos a nossa casa pra fazer ali E daí ainda vem uns, igual veio uma pessoa aí outro dia Que chegou aqui, já era seis e meia da tarde, mais ou menos, o sol já tinha esse posto Daí, atendi ele aqui no portão, tá? Levamos ele, conheceu os lugares ali, escolheu o quarto dele e ficou E aí a gente voltou a trabalhar lá dentro do chalé A gente tava fazendo os móveis lá Eu e a Elis Voltamos a trabalhar Essa pessoa ficou aqui Fez sua comida e tal Quando a gente saiu de lá, perguntou se tá tudo ok A pessoa falou que tá tudo ok Sentindo em casa E daí Saiu o cedinho no outro dia de manhã Porque tinha que resolver o problema de pneu de moto e tal Não deu nem pra gente dar um tchau Mas daí, um abraço pra ti, Fernando Saiu lá no Google Avaliou nós como Uma notinha de uma estrela Porque se a pessoa pensa que vai vir aqui pra sentar com o Alfredo Ouvir histórias das viagens e não sei o que Tá muito enganado porque Que eles queriam ser melhor recebidos A gente aqui Como é que, pra vocês entenderem Você que vem se hospedar com a gente Ou que vem aqui visitar A gente dá uma atenção pro povo Nos intervalos Se o trabalho acaba mais cedo A gente passa pela sede Dá um tempo com o povo ali dentro Quando o povo tá por ali Ou, na maioria das vezes Eles vão levar o Alejandro pra escola de manhã Eu saio E daí vou bater um papo com o pessoal Que tá se arrumando pra sair ali assim Quando dá A gente conversa um pouco No horário de meio-dia E a gente não tem como Ficar dando Sentar ali com o cara E eu contar toda a minha história Que já tá todinha lá no canal Se ele, digamos, é um seguidor Fiel, assíduo Ele não vai me perguntar nada Porque ele já sabe Talvez vai perguntar uma curiosidade Ou outra que faltou Mas ele já sabe das histórias Então Aqueles que me conhecem Sabem que eu não sou De ficar contando a minha vida Se você, que é seguidor Um dia me encontrar na rua E faz o teste Vem me... Vem conversar comigo Tipo Com qualquer assunto assim Sem... Eu nunca vou te contar Que eu fiz viagens Que eu fui pro Alasca Que eu fui pro Chuaia Que eu sou motociclista Que tem um canal Não vou contar isso pra ti Da mesma forma Que se você vier aqui E não puxar o assunto Eu também não vou chegar A vomitar minhas histórias pra ti Então Acho que já fica bem Bem claro aí Pra aquele que pensa em vir aqui E... Que daí eu vou sentar com o cara E vou contar toda a história Desde que eu saí de casa Ficar horas conversando Gente, por favor Eu... É eu aqui pra construir A Elis pra me ajudar E a gente tem que fazer Essas coisas aqui acontecerem E como eu já sou Uma pessoa de poucas palavras Muito menos De ficar contando vantagem E contando o que que eu fiz Então isso vocês não vão Conseguir tirar de mim aqui Assim Esperar que saia Que eu vomite Se vierem aqui Quer um papinho Vocês já sabem De manhã Pelo café da manhã Eu tô por aqui Depois das seis Ou das oito Talvez Depende quando a gente Termina o trabalho aqui Eu dou uma atenção Aqui Horário de almoço Também é mais fácil Agora no meio do dia Se você vem visitar Eu vou parar O meu trabalho lá Vou receber você aqui Vou te mostrar As coisas aqui no camping E tal Peço pra ti também Que Entenda que a gente Também tem que trabalhar lá Não é porque a gente Cobrou quinze reais Deu um kit de adesivo Que você tem o direito De ficar Com a gente Por três ou quatro horas Ali assim Só Tipo Te fazendo sala Porque a gente precisa Construir as coisas Então Um pouco mais de consciência Quem vem aqui E É bom saber que A gente tem que Construir as coisas Não é porque a gente Recebe mal É as vezes as pessoas Que Acabam pensando Que Porque ele pagou quinze reais Eu tenho que ficar com ele O dia inteiro aqui Ou então O cara que vem se hospedar Ele acha que Eu tenho que ficar Sentado com ele Ali até ele ir embora Não Você comprou a hospedagem Você não comprou Um contador de histórias Então Na hospedagem A gente faz o máximo possível Para ter os banheiros limpos Tua cama limpinha Tudo organizado Ordenado Para te dar a melhor experiência De acampamento Ou de pousada Aqui Nesse lugar Que é um paraíso Mas A parte de contador de história Essa A gente não cobra Até porque Eu não vendo esse serviço Então Ficou o arrecado aí Quem vier aqui Pense um pouquinho Ou já reflita um pouco A respeito disso que eu falei Se bem que a maioria Que vai vir aqui Não viu esse vídeo Mas está tudo certo Bora trabalhar É isso aí meus amores Vamos trabalhar Porque é tanto trabalho Que agora a gente vai Colocar as costaneiras Que vai vir aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri